Chama que é estouro, é Leandrão do Piseiro, na cama do touro Agora tô encrencado Viro empresário ou desempregado Foi um golpe da vida Escorreguei no seu olhar e caí em uma boca comprometida Aí eu não, não aguentei e peguei gostoso A mulher do meu patrão Tão, 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 tão Ela sarra gostoso com aquele rabetão Ela sarra gostoso com aquele rabetão E foi na cama do touro Paguei em dobro com amor a carta de safouro Tão, 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 tão Ela sarra gostoso com aquele rabetão Tão, 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 tão Ela sarra gostoso com aquele rabetão Foi o golpe da vida Escorreguei no seu olhar e caí em uma boca comprometida Aí eu não, não aguentei e peguei gostoso A mulher do meu patrão Tão, 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 tão Ela sarra gostoso com aquele rabetão Tão, 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 tão Ela sarra gostoso com aquele rabetão E foi na cama do touro Paguei em dobro com amor a carta de safouro Tão, 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 tão Ela sarra gostoso com aquele rabetão 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 Chão, chão, chão Aquele andão do piseiro na cama do touro Tá estourada papai